É mentira, é mentira, é mentira, é mentira, amor, é mentira, amor, é mentira, amor. Peraí que o Gil está tretando e eu voltei, eu botei pra gravar bem em cima, calma aí. Na puta, ela desligou, tirou o caba HDMI, mano. Que deselegante. Ela tirou? Chupa, cuzão. Como botar uma criança de castigo, tirar o caba HDMI dela? Se parar de me tratar, sim. Cala sua boca, para. É mentira, é mentira, é mentira. Mentira, é brincadeira. Não tô com graça, amor, para. Para. Quer ganhar na cara? Certamente que sim. Ai, velho, meu amor, o que, o que, o que, o que, eu quero te dizer. Fala que eu te amo e não vivo sem você. Ah, começa com o teu chão aqui. Na boca, você vai morrer. Fala, eu fui até de recruta, filha da puta. Você sabe o que é um recruta na vida real? Ah, recruta é seu buceta, filho. Fala aí, recruta, fala pra todo mundo aí. Fala seu buceta, recruta, mexe essa boquinha delicioso. Esse é o buceta. Mas esse é o buceta, rapaz. Ô, nego, esqueci de pegar 12, nego. Sua mãe é golpista. Ela ficou golpe. Ah, o filho da puta. E foi? Foi justão ou foi eu? Não, eu não. Foi eu não. Olha onde é que eu tô. Olha onde é que eu tô. Em algum canto de deserto por aí. Olha o estilo que faz o meu. Não, eu tô com zero ponto. Verdade, foi ele não, foi o Igor, irmão. Foi o Igor. Eu tô com 125, porra. Não vem não, não vem não. Não vem não. Você vai arrumar treta comigo. Ah, é? Isso vai sair no vídeo? É óbvio, velho. Ô, 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 ô. Não, não vou te matar não. Se liga. Vamos brincar. Ah, põe seu pistola aí. Põe seu pistola aí. Vamos brincar de roleta russa. Pera aí, beleza, beleza. Beleza, beleza. Sem mirar, sem mirar. Vambora, vambora. Roleta russa. Um, dois, três e... Vai, rodando. Seu buceta. Olha o replay que ele fez por querer. Tenho quase certeza. Eu vou gravar isso, mano. Pera aí que eu vou entrar, vou entrar, vou entrar. Tem que entrar, tem que entrar, tem que entrar. Pera aí que eu tô matando todo mundo, tô matando todo mundo, tô matando todo mundo. Eu matou, safado, mano. Eu matou, mano. Que jama. Ô, o pré-fight infinito, hein, nego. Bate aí, nego. Não, ele tá na câmera. Não é assim, não é assim, Fadella? Eu acho que você para aqui. Ô, porra, calma aí, deixa eu aqui. Tração, faz uma demonstração. Ô, misera. Beleza, então, beleza, então. Não, não, não. Chega, 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 chega. Não. Eu vou demonstrar nesse cara aqui, vou aqui. Ah, mas, 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 morri. Pô, Deus, caguei. Ó, a roleta russa, vem cá, vem cá. Tem que ser perto, tem que ser perto. Não, ele tá com a granada. Não, não. Roleta russa, roleta russa. Morri. Porra, miserável, me matou. Ah, tem mais uma. Agora a gente vai agarrar sério. Ah, deu falha aqui. Deu falha de conexão. Deu falha. Minha esposa calou no peito, dá fedido pra caralho. Nossa. Você fez o pedido pra caralho. Cala a boca. E é verdade que ela reclamou aí, tá vendo? Vai pro YouTube. Isso vai pro YouTube. Mentira. Catinga, mano. Olha aí. Vê um fedor de merda na boca agora. Você fez o pedido, não fez. Você fez o pedido, não fez. Não. Sem dar risada, fala. Sem dar risada. Ela tá rindo. Ela tá rindo. Ô, Gilson, fala com ela assim. Quem peidou, tem peido na mão. Qual é o problema? Eu tenho o cu pra quê? Sexo anal. Oxi. Eu amo. Ô, louco, meu. Tem cu pra quê? Você não faz sexo anal? Não. Ai, meu Deus do céu. Eu vou morrer hoje, gente. Tá, o cu. Eu já. Não se preocupe, a gente cala a boca. Tô gravando, mano. Eu sei que o saco se fuder, mano. Ô, Gilson, para de me dizer que você não está gravando. Mas você é mentiroso. Vai chupar um homem. É verdade. É isso que eu tava pensando, Igor. Vai chupar um homem. Vai chupar um homem. Vai chupar um homem. É verdade, Rodrigo. Parei. 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 Para, mano. Machuca, meu. Pera aí, que eu vou dar um seu buceta na câmera. Nossa senhora. De primeira, Nick. O Nick, pera aí, que eu vou entregar um doido, Nick. Eu vou entregar um doido. Vou ter um acidente ali. Pera aí. Porra. Nossa, dá martelada. Nossa, dá martelada nessa merda. Ô, Nick, eu falei que eu ia entrar que ninguém entende nada, Nick. Não tô nem fazendo isso, né? Vou chegar no Zolé aqui assim, ó. Fudeu. Morri. Puta merda. Eu não entendi nada. O cara não tava nem mirado. Vem comigo aqui, ó. É sem bala, ó, ó. Sem bala? Ó, ó. Era pra gente ter matado essa porra. Nossa senhora. E aí, Igor? Vamos fazer aqueles pau aqui, ó. É óbvio, velho. Vou pegar de tudo. O que foi? Tá doendo, né? O que que tá doendo? O bracinho. Tá. Perfeito. Na próxima vez, você está falando essas bestilhas. Na próxima vez, mano, você sabe o que vai acontecer com você, né? Você vai perder tudo que tem de ganhar. Não, não. Não vai ser o quê? Você já não tem nada. Vai perder? Ô, Gilson. Ô, Gilson. Ô, Gilson. Vamos lá, Gilson. Tô abrindo um pererecão pra nós lá. Ô, Gilson. Mas tenta não morrer, tá? Pelo amor de Deus. Nossa, eu vou na seca, mané. Bora, caralho. Você quer ver essa porra, velho? Biu, biu, biu. Não foi, não foi, não foi, não foi. Falou, Clara. Volta, volta, volta. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Voltei, voltei, voltei. Eu vou dar a volta, nega. Eu vou pegar esses, eles vão ver. Ô, Gabriel. O Gabriel vai matar ele. Gabriel vai matar ele. Matou por quê, mano? Não sei. Tá dentro, velho. Ô, porra. Pera aí, pera aí que eu tô indo. Pera aí que eu tô indo. Ah, tô me afastando. Ah. Ai, caralho. Tomou uma porrada. Ô, tá só mais três? Vamos fazer uma oração? Uau, mano. Não tem bíblia aqui, não. Vambora. Pai nosso que está no céu. Eu vou pegar a cruz. Eu tô com a cruz na mão, vai. Tá com a cruz, hein? Ô, Jesus. Cara, que pecado. Irmãos, hoje estou sentindo que tem alguém carregado aqui nesse templo. Apareça em nome e deixa só. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Ele é feito a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Restate, restate. Clac, clac, clac. Maconha, maconha, maconha. Para de falar que quero maconha, maconha, maconha. Quero me na droga, me na droga, me na droga. Quero maconha, maconha, maconha. Porra, Jesus. Mas pera aí, Jesus. Porra, Jesus. Para de falar, não. Ô, Jesus, mas... Ô, eu vi o cara voando. Eu vi o cara voando. É mentira. Rodrigo. Rodrigo, meu amor. Hoje a gente vai fazer sexo. Chatuba de mesquita. A chatuba de mesquita do bode. Sexo anal. Vai, Jesus. Vai, Jesus. Caiu. Na frost. Alguém eu matei. Alguém eu matei. Caiu na frost, eu vou tacar. Puta merda. Eu vi a cabecinha dele ali. Ô, Rodrigo. Para aí, Rodrigo. Eu tenho que fazer... Ô, Rodrigo. Eu tenho que fazer spawn, Rodrigo. Filha da puta. Ô, Igor. Foi mal. Eu achei que era o cara. Desculpa mesmo, cara. Foi mal o caralho. Eu juro que eu não sabia. Ah, não. Acabei de ver aqui o Khan aqui. Surpresa, motherfucker. Uxi. Ah, não. Roubou, Gil. Só matava. Ah, não. Resta um último agente aliado. Perdemos. Puta merda, mano. Tá bom. Tá bom. Você sabe. Obrigado.